Tem uma pessoa que vai começar a mandar mensagem pra você. Essa pessoa aí que você pensou, que falou que não te queria mais, que vocês não davam certo, que vocês se obrigavam, né? Mas ela vai começar a mandar mensagem pra você. Na realidade, ela já até escreveu a mensagem, mas ela escreve e apaga a mensagem. Escreve, monta um texto pra poder te mandar e aí depois muda o texto. Tá desesperada, tá desesperado lá. Mas ela vai te mandar uma mensagem. É porque ela tá com medo de que você não aceite as desculpas dela. E ele está com medo de que você não aceite as desculpas dele. Porque ele falou tanto, né? Que não queria mais, que vocês não davam certo, que vocês se obrigavam, que vocês eram diferentes. Tem alguns aí que até se envolveram com outra pessoa, mas depois viram que a sintonia que existe entre você e ele, entre você e ela, é coisa espiritual, é coisa celestial mesmo. Então, não tem como ele sentir com outra pessoa o que ele sente estando com você. Não tem como ela sentir com outra pessoa o que ela sente quando está com você. Então, eu não vou nem colocar hashtag aí nesta mensagem. Eu vou deixar que essa mensagem chegue pra pessoa que realmente precisa ouvir essa mensagem. Que realmente pediu uma resposta em relação a esse relacionamento amoroso aí. Então, você pode ficar tranquilo que tem uma pessoa. E essa pessoa, você sabe muito bem quem é essa pessoa aí que você pensou, que você tá pensando agora. A primeira pessoa que você pensou, que vai começar a te mandar mensagem. Vai começar aí, tipo que alguns já vai logo na cara, na lata logo e já vai falar o que veio. Mas temos que vai começar sorrateiramente, devagarzinho, como você tá? Oi, como você tá? Tá tudo bem? Porque não sabe nem como agir. Mas a palavra que eu tenho aqui pra você, e aí você sabe que aqui não tem conversa fiada. Que tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. É que essa pessoa aí que você pensou, acabou de pensar agora, vai mandar mensagem pra você. E aí, vai procurar aí uma reconciliação com você. E já escreveu a mensagem, é até engraçado. Mas já escreveu a mensagem. Então, quando você escreve a mensagem, você fala, hum, não, isso não. E apaga. Então, essa pessoa já fez isso várias vezes por você. Mas ela vai te procurar. E não vai demorar. Então, pra algumas pessoas, já começa hoje. Essa procura aí. Aí, salva o vídeo. Aí depois você me conta aí nos comentários. Se essa pessoa mandou ou não, mensagem pra você. Fica com Deus.